Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tá tudo certinho? Tá tudo belezinha? Seguinte, meu povo, vamos falar de furacão, vamos falar de Atlético e eu já deixo a pergunta central do vídeo pra vocês. O Atlético tem o melhor jogo coletivo do futebol brasileiro? Eu confesso que eu acho que sim e eu vou tentar provar isso pra vocês, mas antes a gente tem que falar dos nossos patrocinadores, a galera que ajuda, a gente tá aqui todo mês. Então se você tem um negócio, se você quer divulgar seu comércio, sua empresa, fala comigo aqui que a gente combina um esquema pra você divulgar, beleza? E o primeiro dos patrocinadores é ele, Evolução Pisos, melhor empresa de pisos de todo o Paraná. Então se você tá buscando reformar sua casa, dar uma cara nova pro seu ambiente, pro seu negócio, Evolução Pisos tá todos os dados aqui na descrição, tenho certeza que vocês vão amar o serviço e a variedade que eles propõem aos clientes. Segundo e também não mais importante, patrocinador Wagner Luiz Guimarães. Cara, a gente vai falar de facilitadores dentro de campo. O Wagner é um facilitador fora de campo. Tá com algum imbróglio na questão imobiliária na sua vida? Cara, tá querendo fazer um inventário? Tá querendo avaliar um imóvel? Tá querendo simplesmente ter alguém do seu lado que entenda muito dessa questão na hora de procurar uma casa? É um apartamento? Fala com o Wagner que pode ajudar demais. Tá aqui na descrição também. E Instituto Arnubach, você que é estudante de direito, você que tá buscando aí se especializar cada vez mais no mundo do direito, o Arnubach é um cara que pode ajudar demais vocês. É voltado pro direito trabalhista, é advogado do canal, então tenho certeza que o Instituto Arnubach vai aumentar a capacidade do seu currículo dentro de um mercado de trabalho tão concorrido, beleza? Então vamos lá, porque o que me motivou fazer esse vídeo, vou confessar, o que me motivou fazer esse vídeo foi o primeiro gol do Atlético contra o América de Cali. Um golaço, cara. Talvez o gol mais bonito da temporada. E partiu do Nicão tabelando com o Christian, do Nicão tabelando com o Teranjo, do Nicão rolando pro Vitinho pro gol. Um gol extremamente coletivo. E abriu minha mente assim pra pensar, puta cara, será que o Atlético tem o melhor futebol coletivo do Brasil? O futebol coletivo é um futebol que depende muito pouco das individualidades e volta muito pras jogadas que tem um, dois, três, quatro, cinco caras participando como foi o primeiro gol do Atlético. E eu fiquei com isso na cabeça e fui ver a semana de futebol, né? Aí a gente vê um Flamengo, que tem um Gabriel, que tem um Vitinho, que tem um Everton Ribeiro, que tem um Arrascaeta, que tem um Michael, que tem um Pedro, um Bruno Henrique. E você olha pra esse time e você vê, cara, beleza, é um time que obviamente tem uma porcentagem coletiva. Não dá pra cobrar tanto porque o trabalho do Renato é um trabalho muito novo. Então é natural que as individualidades resolvam mais. Mas olhando Palmeiras também no último jogo contra o Atlético Oriente, olhando outras equipes, a gente vê que o Atlético não é uma equipe que tem uma capacidade financeira pra competir com essa primeira prateleira do futebol brasileiro. Então tem um elenco mais simples. Esse é o ponto de número três. É olhar pro lado e comparar, cara. É olhar pro lado e comparar. Não é um time de tantas individualidades. Não é mesmo. Porque eu acho que hoje existe uma primeira prateleira clara no futebol brasileiro. Atlético Mineiro, um Atlético Mineiro de Huck, um Atlético Mineiro de Zarate, um Atlético Mineiro de Nátio Fernandes, um Atlético Mineiro de Keno, um Atlético Mineiro de Savarino, um Atlético Mineiro de jogadores de um nível altíssimo. E jogadores muito caros, cara. Então, natural, quando o coletivo não funciona, e é só você sentir no termômetro da torcida do Atlético que o Atlético Mineiro tem um coletivo extremamente menor do que poderia ser pelo trabalho do Kuka. Vem sendo muito criticado, como já vinha sendo criticado no Santos. Óbvio, tem qualidade, consegue mobilizar o grupo, mas é um trabalho que tem algumas alterações ali em relação ao que poderia ser. O Flamengo, como eu falei, é um trabalho novo do Renato. Eu acho que o que mais se aproxima nessa questão é o trabalho que vem sendo feito pelo Vosvoda no Fortaleza e pelo Abel Ferreira no Palmeiras. Outros dois gringos que podem ser comparados ao Antônio Oliveira. Em relação ao Fortaleza, eu acho que, beleza, talvez seja até melhor. Eu acho que é super comparável. Mas vou levar em consideração o confronto direto. O Atlético ganhou do Fortaleza. É um Fortaleza que vê nos seus jogadores uma capacidade de potencializar, sabe? E vem fazendo um jogo muito legal. Mas o Atlético mostrou que é melhor que o Fortaleza no confronto direto. Em relação, e com gols extremamente coletivos, tá? Se a gente for lembrar os gols do Atlético contra o Fortaleza, o primeiro começa lá do outro lado com o Marcinho, Terães e Nicão. É jogado em verte para o Abner, Abner Vitinho termina no Terães. Aí no segundo gol, um cruzamento do Terães para o Thiago Heleno. É o goleiro da rebote, o Vitinho chuta, o Babi completa. Então, o jogo contra o Fortaleza foi um jogo que a gente se mostrou superior. E foi um jogo que a gente se mostrou coletivo, o que era muito importante. Em relação ao Palmeiras, eu acho que ele entra nessa questão da primeira prateleira, do futebol brasileiro, de ser um time muito rico, de ter muitas opções, de ser um time que realmente, você olha para o lado, o Scarpa pode resolver um jogo num lance, um Dudu, um Rony, um Davison, um Luiz Adriano, que não vem numa boa fase, mas enfim. Mas acho que é um time que pode se comparar. Eu acho que existe esse top 3. Acho que até mesmo o Bragantino está um pouquinho abaixo. Mas acho que está nesse top 3 e vejo o Palmeiras como muito comparável. Mas vou levar em consideração que é um time de mais individualidades, um time mais caro, um time que busca soluções individuais. Mas se o jogo está complicado, um Veiga pode decidir. Se o jogo está complicado, um Rony pode decidir. Eu no Atlético acho que a situação é um pouquinho diferente. Óbvio, tem um Terence, tem um Nicão, mas é diferente. A gente sabe que é diferente. Agora, o ponto de número 2, não menos importante, a gente vai falar sobre o fato do Atlético ser um time de facilitadores. O que é ser um time de facilitadores? É você olhar para o lado e você entender que os jogadores do elenco do Atlético costumam facilitar um trabalho do outro. O Thiago Heleno potencializou o Pedro Henrique, facilitou o trabalho do Pedro Henrique, passou mais experiência. Hoje a gente vê o Pedro e o Thiago no mesmo nível. Você tem o Abner facilitando o trabalho do Vitinho a todo momento, botando o Vitinho no jogo a todo momento. São os jogadores que mais trocam passos. O Abner é o cara que mais toca na bola quando está em campo com o Atlético. O Marcinho no lado direito, a mesma coisa. É um cara que ajuda na construção, ajuda na parte defensiva, ajuda na parte ofensiva. No meio de campo, o Cittadini preenche o meio campo inteiro, a mesma coisa do Richard. No ataque, cara, o Nicão, quantidade de gerações de jogadores que passaram ao lado do Nicão, ele nunca foi o protagonista total, mas sempre estava ali ajudando, aparecendo em momentos importantes, dando assistências importantes. O cara que deu assistência para o Pablo no final da Sul-Americana. Fora de casa, eu sei que dentro de casa foi o Veiga. Mas é um cara que apareceu muito bem em semifinal de Sul-Americana, semifinal de Copa do Brasil. Então, historicamente, eu acho que se a gente pensar num facilitador dentro do elenco do Atlético, esse facilitador é o Nicão. Não é uma estrela, em alguns momentos até carece um pouquinho esse senso de protagonismo, mas é um jogador que ao longo das temporadas foi se provando, sabe? É um pouquinho o Benzema no Real Madrid. Sempre teve o Bale, sempre teve o Cristiano com mais holofotes, mas o Nicão sempre e o Benzema sempre foram peças extremamente importantes num ecossistema, num jogo coletivo. E o Terence também, botando o Vitinho a todo momento no jogo. O Babi, porra, pra mim é a peça mais coletiva dessa equipe. Um cara que se doa o tempo inteiro pra oferecer espaços e oportunidades pros seus companheiros chegarem na área e finalizar. Então, é um grupo bem homogêneo. Eu acho que no Banco de Reservas tem alguns jogadores com esse perfil. Carlos Eduardo. Vê a quantidade de participações em gol, a quantidade de jogador que o Carlos Eduardo bota na cara do gol. Fernando Canezinho, outro cara que compete, preenche espaço, super bem. Você tem o Nicolas sendo uma peça importantíssima nesse quesito. Então, acho que os próprios jogadores do Atlético sabem que eles não são os melhores do mundo e voltam pra um jogo de união. A gente fez um vídeo ontem falando da união da equipe, da parceria da equipe. Eu acho que essa união não é vista só fora de campo, só no discurso e sim também no comportamento da equipe. E o ponto de número um tá no Banco de Reservas. É a nossa comissão técnica. Eu não vou credenciar apenas o Antônio Oliveira como centro disso tudo, mas eu acho que um pouco do repertório do Antônio também tem responsabilidade dentro de todo esse contexto. E você enxergar e entender a capacidade do Antônio de mudar algumas situações de jogo. A capacidade do Antônio de... Porra, vou jogar com três zagueiros, vou jogar num 3-4-3, ou num 4-2-3-1, ou num 4-3-3. Se você for pegar a análise tática que eu fiz de América e Atlético, você vai ver três formações no meio de campo a partir de mudanças de posicionamento. Então é um treinador que tem uma capacidade de se adaptar a diversos jogos, a diversos contextos, a diversos sistemas, de maneira muito rápida. Eu acho que, em relação aos outros treinadores, vem mostrando muito repertório. Talvez com mais repertório. Eu acho que a gente botou ele no primeiro ponto por ser a estrela do bolo. Obviamente você leva em consideração tudo o que o Antônio pode melhorar, e eu acho que ele pode melhorar em vários fatores, mas o trabalho que vem sendo feito até agora com essa capacidade de adaptação, que para mim é fundamental, ele entender as qualidades, o desenvolvimento que ele vem fazendo em jogadores específicos, mas aí já vai mais para as particularidades, mas também que potencializam tudo, é muito significativo. Então, em alguns momentos, se sente falta de jogadores mais expressivos, mas o grande ponto forte desse Atlético, sem a menor dúvida, é esse jogo coletivo. e eu pergunto para vocês, é o melhor jogo coletivo do Brasil ou eu estou viajando?